Pela verdade ficou pra depois, o quê? Fazem que roubam o sentimento Nós ficamos perdidos no tempo Ficou pela verdade, tô pra depois Joga a luzinha pra cima Rote na palma do amor Pela verdade ficou pra depois, o quê? Todo mundo podia ser diferente Mas aqui a nossa história teve um final feliz